O distrito de Fontanilas, na verdade, é um distrito atendido pela paróquia Sagrado Coração de Jesus. O padre Balduino, ele esporadicamente atendia aquela comunidade, porque o específico do padre Balduino era o cuidado com a pastoral indígena. Portanto, a sua vida, a sua atuação pastoral e ministerial, sua vida de padre, era dedicada totalmente aos índios. Então, seu trabalho era dedicado exclusivamente no cuidado com a pastoral indígena. De outra parte, o padre Balduino tinha um outro trabalho muito importante, que era o cuidado com todos que o procurassem a partir da pastoral da saúde. E essa pastoral, ela continua, ela continua, tem muito remédio lá, tem pessoas que continuam a produzir essências, dentro sempre da dinâmica da pastoral da saúde. Então, prossegue o trabalho da pastoral da saúde, quanto ao cuidado com a pastoral indígena, eu assumi alguns compromissos de celebrar, por ocasião do Natal, as celebrações. Mas nós estamos também à busca e estamos providenciando pessoas que tenham o carisma e o espírito no cuidado com esta pastoral, porque se trata de uma pastoral muito especial. Obrigado. 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 Obrigado.